voltamos né bom sem filosofia né que já ficou estranho então vamos continuar vamos ver o que que é isso legal vambora ah sério outro outra janela pro agário essa janela e consome bem não vai conseguir conectar legal não cara que aqui eu tô usando bastante da conexão e a conexão aqui em casa já tá ruim né pra quem não sabe esse aqui é o next monitor vocês conseguem pesquisando isso aqui no google esse monitorzinho ele monitora a velocidade da sua conexão aqui atualmente pra quem não sabe ver isso né download e upload é aqui eu tô recebendo tô baixando de download aproximadamente 2364 97 por aí né de download e seu arquivo abaixando e upload é o que eu envio né pro servidor para distribuir tanto pro youtube drive é o que eu envio aí eu tô enviando no momento 260 oscilando por aí ou seja isso dá uma média aí de download 2 mega 2 600 de download 2 mega 600 e upload 250 tá dando o que é 18 20 mega de upload né é isso aqui na verdade na verdade na verdade na verdade na verdade na verdade estou fazendo download do do já dos jogos da loja na da pro dos nossos próximos vídeos na aí acontece de ficar meio lento né que ele vai ter uma pequena dificuldade para se conectar com o servidor da agário que no caso né eu tenho certeza que é agário mas vamos esperar um pouquinho né bom abriu né é exatamente igual aquela outra janela que eu tinha aberto ontem exatamente igual sem tirar nem por nada cara ele abriu uma janela do do jogo aqui incrível eu estou não eu não o que eu tô fazendo o contato o cargo do canal e você está filmando vamos ver quanto tempo eu dur o o o o o o o caralho o o Tá, vamos fazer só uma. Quando eu morrer a gente para. Não vai ser tão tentador igual ontem. Pô, ainda tem bastante gente que joga isso. Eu tô jogando mesmo por causa da janela, né? Aí pra aproveitar eu peguei e entrei no jogo, né? Pra não fazer por causa. Mas, sim, tem bastante gente que ainda tá jogando. Pô, antes a gente mal tinha a janela. Antes era só mesmo a janela do navegador. Que tinha pra fazer conexão com o servidor Hário, né? Janela da Explorer, Chrome, essa galera aí. Agora o que nós temos de aplicativo, né? Que gera uma janela pra a gente conseguir acessar o Hário. Pô, aumentou muito ainda uma janela. E além disso, essa minha janela ainda tem propaganda, hein? Ó. Ainda sacanei alguém. Que merda, hein? E com a minha internet não tão muito boa. Que veio mal o download, eu não parei o download. Só esperei um pouquinho e descondicionar. Nossa, cara. Se eu conseguisse pegar isso, ia sem querer virar... Ficar enorme. Ah. Não era pra ser. Também já vou sair, né? Assim que eu morrer, eu paro. Eu não tô mais viciado nisso. Perdi já o viço já tem um tempo. Tchau. 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 Awww. Eu tenho internet pra isso, só que com o download que eu estou fazendo ali da loja, consome mais da metade da minha conexão aqui de casa. Mas tá dando pra gravar legal, imaginei que ia travar mais. Filho da puta. E morri. Filmagem, ele podia botar filmando. Filmando, bem mole. E esse frango que parece um saco, a crista dele parece um saco. Ah não, morri. Merda, pelo menos consegui comer um. Tá bom. Ok galera. Então já vou ficar por aqui né. Eu disse que até morreu uma vez. Já foi o caso. Daí abriu mais uma propaganda. Vale. Bom galera. Falou. E até daqui a pouco né, no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.